E aí Nossa galera, olha o tamanho da bicha Olha o tamanho da bicha galera O tamanho da bicha galera O tamanho da bicha galera Olha o tamanho da bicha galera O tamanho da bicha Será que é um casco ou é uma tilápia? Nossa, galera O tamanho dessa tilápia, galera Olha o tamanho disso, meu filho O tamanho disso Meu Deus do céu, rapaziada Olha o tamanho disso O tamanho disso, meu filho Olha Esse é brincadeira, um troço desse Olha a botina aí Olha a botina Olha a botina Ai, meu Deus do céu Aí sim, hein